Boa noite, Chico. Tudo bem? Oi, Cris. Eu sou de Curitiba. A doida que queria começar a pilotar numa super meteor, mas você e a galera aí do seu chat conseguiram colocar juízo nessa cabeça. Não vou abraçar o tinhoso tão rápido. Então, eu quero comprar meteor, preciso de uma moto, porque eu só tenho um carro que eu vou ter que dividir com meu filho. Já sei que consórcio é a maior furada, não quero parecer uma rã dentro da panela, mas não tenho muito grana, sabe? Vou dar uma entrada e vou ter que financiar. O que você acha desse financiamento que a Royal oferece? É fria? É melhor entrar num de banco mesmo? Queria sua dica. Virei agora freguesa do seu canal. Adoro, não perco uma live, não perco uma dica. Olha, você é muito necessário, principalmente para quem está entrando nesse mundo da moto. Viu? Parabéns. Obrigada. Pessoal, para quem não ouviu, Cris, um beijo. A Cris, ela desistiu de ir para o caminho mais rápido para o inferno, porque ela queria começar na Super Meteor, e agora desistiu, ainda bem, né, Cris? Um beijo. E agora ela quer ir para uma Meteor. E ela quer saber se vale a pena o financiamento oferecido pela Royal Winfield. Eu acho que é o Santander, né? Porque o Banco Alfa sempre foi o parceiro da Royal Winfield. Eu não sei. E o Banco Alfa foi comprado pelo Santander. Então, deve ser o Santander. Santander, assim como qualquer banco, está cobrando uma taxa de juros. Eu não sei qual é o percentual da taxa de juros atualmente. O Banco Central, ele... Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Banco Central, taxa, juros, financiamento de veículos. Deixa eu ver aqui. Pessoa física. Tem uma lista dos bancos com a média de taxa de juros. Vamos ver aqui. Está aqui. Site do Banco Central. Beleza? E aí, vamos deduzir aqui que tenhamos... Vamos ver o Santander aqui. Só para vocês verem. Aqui é por ordem do mais barato para o mais caro. Olha que interessante. A primeira posição. Qual é a financeira mais barata do mercado? BMW. Barata não, né? Barata é cínico da minha parte. Cretino. Que oferece taxa de juros mais em conta. É o Banco BMW. Seguido pela Mercedes-Benz. Olha que onda, né? Ou seja, quem tem mais dinheiro paga menos juros. É porque juros é risco, né, gente? Não pense que... Ah, porque o pobre paga... É porque juros é risco. Quanto maior os juros, maior o risco para o credor, para o banco. Então, vamos ver aqui. Safra. Estelantis. Bradesco. Vamos ver Santander aqui. Vamos ver se a gente acha Santander. Aymoré. Votorantim. Santander. Não está em uma posição muito boa e a média fica de 2.34. É isso, tá? Essa é a média. Está em 32ª posição. Quando se fala em taxa de juros. E logo abaixo do Banco Honda. Aqui. Banco Honda SA. Que está uma taxa de juros de 2.21. Isso não quer dizer que o CET vai para 2.34, tá? Pode ser que o custo efetivo total, quando você for fazer essa operação... E o custo efetivo total são todos os penduricalhos. Seguro, prestamista. Que eu recomendo que todo mundo tire. Seguro, prestamista. Mande tirar. Aí vai também a TAC. Que é a taxa de abertura de crédito. Que é ilegal. Mas muitos desses bancos, eles cobram. Infelizmente. E aí quando você junta todos esses penduricalhos. Não é... O final não é esse valor aqui de juros. O CET, custo efetivo total, sobe. Então muita atenção, tá, Cris? Eu estou deduzindo que é o Banco Santander. Que está entre o Banco Honda. Na 31ª. E o Banco Santander. É que está entre o Honda e o Banco Yamaha. Que está em 33ª. Que oferece 2,46. Então assim, Royal, pelo que eu estou vendo aqui, está na média do mercado de taxa de juros. Mas não está na taxa de juros muito convidativa. Então muita atenção, tá, Cris? Principalmente na questão do CET. Custo efetivo total. E aí, Cris, qual a minha sugestão? Busque com o seu banco de relacionamento um financiamento. Ou um empréstimo consignado. Qual o primeiro? Empréstimo consignado é o mais barato de todos. Vou usar a palavra barato, tá? Mas não é barato. Nada é barato, mas é o mais em conta. Por quê? O empréstimo consignado, ele funciona para pessoas que estão com carteira assinada ou aposentados. E esse empréstimo consignado, a taxa de juros é menor. Por quê? Porque recolhe lá no... Você antes de receber seu salário ou aposentadoria, já saca antes. Então não tem como a pessoa dar calote. Não tem como a pessoa deixar de pagar. Porque na hora de você receber, o consignado, o banco, ele já vai lá e tira antes de você receber o dinheiro. Ou seja, vou dar um exemplo. Se a pessoa recebe 100 reais por mês e a prestação custa 10, você só vai receber 90. Porque o consignado já come os 10 antes de você receber o dinheiro. É isso. Então o risco do banco de tomar calote é super reduzido. Então por isso que o empréstimo consignado, ele é mais vantajoso. A taxa de juros é menor. Então a primeira dica que eu dou, quem quer comprar um veículo, tá difícil hoje, busque o empréstimo consignado. Dica 2. Comprar com cartão de crédito. Quem tem um limite alto, compre no cartão de crédito. Veja se a concessionária divide em 12 vezes sem juros. Tem gente que consegue comprar uma moto de baixa cilindrada em 12 vezes sem juros. Por quê? A taxa de juros do cartão de crédito também é baixa. A vantagem do cartão de crédito, assim como o crédito consignado, é que a sua moto já sai no seu nome. Ela não é alienada. Então o crédito consignado você vai receber em dinheiro. Então você vai pagar a moto à vista. Beleza? E o cartão de crédito é como se fosse à vista também. Então a moto ela sai no teu nome. Se você financia, a moto ela sai alienada em nome do banco. Então o usufruto é seu, mas a moto é do banco. Até você quitar. Tanto que se você olhar no documento da moto, tem lá a observação. Alienação fiduciária. Banco tal. A moto não é sua. Ela é do banco. Se você deixar de pagar por 3 meses, o banco toma. Então ela não é sua. Ela é alienada. Você vai pagando e ela usa o fruto seu. Quando você quita a moto, você dá baixa do gravame. E aí sai essa observação que a moto é do banco. Aí ela se torna sua. Quando você compra no cartão de crédito, não tem essa observação. A moto é sua. Você deve dinheiro para o cartão de crédito, mas a moto é sua. A vantagem é, se deserda, você vende a moto e paga a dívida com o cartão. Mas não pense que você vai ter vantagem nisso, porque os juros do cartão estão lá. Por exemplo, você comprou uma moto por R$10. Você botou no cartão, você vai ter que pagar mais de R$10. A moto vai virar R$15, vai virar R$12. Então não pense, se deserda, eu vendo a moto, estou safe. Não, não está safe não. Você vai vender a moto e ainda vai ter que pagar um dinheiro para o cartão de crédito. Mas o cartão de crédito, além de ter uma taxa de juros menor do que um financiamento convencional, você tem que tomar muito cuidado para não cair no rotativo. O rotativo é ficar pagando aquele valor mínimo. Não pague valor mínimo. Se a sua prestação todo mês é de R$600, R$700, R$800, se planeje para pagar a qualquer custo. Porque se você deixar de pagar, é uma bola de neve. Se você pagar o mínimo, é uma bola de neve. Aqueles juros que você tinha pensado assim, pô, paguei uns juros baixos, ele vai aumentar. Ele vai virar uma bola de neve que você vai morrer afogado. E você vai ter uma falência. E aí você vai ter que vender a moto para pagar a dívida ou vai ficar com o nome negativado. Isso é péssimo. Então o cartão de crédito é igual a veneno. Se você sabe usar veneno e remédio, a diferença é a posologia. Se você botar uma substância ativa dentro do remédio em maior quantidade, pode virar veneno. E o veneno, se também tiver uma quantidade da substância ativa mais baixa, pode se tornar um remédio. Vice-versa, né? E o cartão de crédito é a mesma coisa. Pode ser sua salvação, porque o cartão de crédito, além de ter uma taxa de juros menor, você ganha cashback. Você tem vantagem, você pode ganhar dinheiro. Eu tenho cartão de crédito que eu ganho dinheiro. Tudo que eu uso se converte em grana, dinheiro mesmo. Tem cartão de crédito que você ganha milhagem, que você ganha pontos para pagar Uber. Tem um monte de cashback aí, diferente, dependendo da bandeira de cartão de crédito. Então, além da taxa de juros menor, você tem cashback. Então vale a pena. E a moto não sai alienada, sai no seu nome. Você tem a possibilidade de vender a moto caso dê problema. Por último, o financiamento. O financiamento, a taxa de juros é alta. Você tem que dar uma entrada significativa. Ah, mais uma coisa. O cartão de crédito, ele também tem uma função crediário. Crediário não. Ele tem uma função financiamento. Desculpa. Cartão de crédito tem a função financiamento. Essa função financiamento você pode financiar. Ele tem uma taxa de juros também interessante. Mas dentro da bandeira do seu cartão de crédito. Aí, eu prefiro sempre que você divida no cartão de crédito. Sim, você tem que ter um limite alto. Muitas pessoas têm dificuldade para entender essa questão do limite. Como é que funciona isso? Se a moto custa 12 mil reais, você tem que ter um limite de 12 mil reais. Ah, tio Chico, mas eu já usei 5 mil reais do limite dos 12 que eu tenho. Então, você não tem limite. Mas se você usar a função financiamento, eu acho que é financiamento ou crediário, eu não lembro o nome, dentro da bandeira do seu cartão de crédito, mesmo que você não tenha um limite, mas você pode financiar a moto. A taxa de juros também é interessante, mas é como se fosse um financiamento também. E por último, um financiamento que você vai ter uma taxa de juros alta, mas uma parcela fixa. Você não vai ter surpresinha como consórcio, que é aumentou o valor do bem, a parcela aumenta. Ou seja, se você fez um consórcio de 5 anos, você não sabe quanto vai ficar essa moto lá no final. Muitas pessoas começam pagando a parcela de 300, e quando terminam, estão pagando 500. Então, você não sabe. É preço futuro. Consórcio é preço futuro. É surpresinha. Se aumentar a moto, no decorrer do ano, 3, 4 vezes, você vai, aumenta a tua parcela. Se mudar o modelo da moto para um modelo mais caro, você vai pagar mais caro. Tio Chico, mas eu fui contemplado. A minha moto, eu estou num consórcio de 5 anos e fui contemplado em 2021, mas ainda estou terminando de pagar que o meu consórcio termine em 2028 ou 2026. E aí, mudou o modelo, dane-se. Você vai pagar como se fosse um modelo zero. Por quê? Porque é como se fosse um bolão. Você já pegou o seu bolão, mas os outros não. Então, você paga para todo mundo receber o modelo. Por isso que o consórcio é uma furada. Entendeu? Então, nunca faça um consórcio. Eu dei essas três opções. Crédito consignado, cartão de crédito, que tem muitas opções boas, e o financiamento na última das possibilidades. Se vocês optarem por financiamento, deem 50% do valor de entrada. Não deem 30%. 30% os juros vão lá para a casa do chapéu. Tá bom? Essa é a minha dica para todo mundo que quer comprar uma moto, que está precisando, precisa financiar ou comprar no crédito, que eu sei que é a maioria dos brasileiros. São essas opções. Tio Chico, eu não tenho isso. Junta o dinheiro. Bota na aplicação simples, tá? Vai no banco, no seu banco, e deixa o dinheiro lá aplicado. Bota todo mês. Todo mês até você ter o dinheiro de entrada. Ou à vista. Tio Chico. Tchau, tchau. Tchau, tchau.